Com tabucita, quando goza, parecia ter chuva da Califórnia Minha piroca, quando trepa, parecia ter neve da Noruega Toma, 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 toma Toma, 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 toma Minha piroca, quando trepa, parecia ter neve da Noruega Toma, 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 toma Toma, 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 toma Com tabucita, quando goza, parecia ter chuva da Califórnia Minha piroca, quando trepa, parecia ter neve da Noruega Toma, 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 toma Toma, 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 toma Biroca, quando trepa, parecia ter neve da Noruega Toma, 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 toma Viróia, 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 Viróia